Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é para documentar o andamento das obras de requalificação da Orla Atlântica de Salvador. Vamos ver como está a região de Pintoaçu com a construção dessa passarela, onde essa galera está mandando ver na empreitada. Vou mostrar o povo trabalhando onde antes era uma pista de veículos e documentar esse meio mundo de terra revirada e tenha serviço para ser feito. Mas também vou mostrar o quanto tem mudado essa região. Vou dar uma olhada no circo picolino. Será que o velho picolino vai sair daí? Bem, é isso que a gente vai ver nesse vídeo de documentação. Nesse projeto que prevê uma mudança nessa região que por muito tempo estava abandonada. A proposta desse vídeo é fazer as imagens do alto através do cavalo do cão e também por baixo, documentando com minha maquininha velha de guerra. Mostrando todos os detalhes dessa empreitada. E é daquele jeito que você sabe, com belas imagens, bastante informações, vídeos desse modelo só tem aqui mesmo, na comunidade VDS. Portanto, fica a recomendação para não pular o vídeo nem mudar de canal, que nossa peleja começa agora mesmo. E logo de cara, deixa eu mostrar a situação do trânsito dessa região. Quem tenta passar por essa via nas primeiras horas da manhã, o que vai receber pela caixa dos peitos é esse enorme congestionamento. Ai Maria! Aqui é na base da paciência mesmo. Nem adianta buzinar. Como esses motociclistas estão fazendo porque a coisa não anda. É um mar de carro querendo vencer o fluxo no sentido do centro. Aqui é só Jesus na causa, viu? E para início de conversa, deixa da informação sobre a requalificação da Ola de Jaguari. Já tem placa de publicidade e tudo mais. Para esse projeto, a prefeitura está desembolsando a quantia de 30 milhões, 843 mil reais e uns farelinhos. Pelo cronograma, esse processo tem a previsão de durar 10 meses, a contar do dia 12 de março de 2024. Essa é uma obra independente da que a gente vai fazer a documentação. Nesse projeto aí, que vai colocar a mão na massa, é a construtora BSM Limitada. Vou deixar para fazer outra documentação depois. Porque na proposta do vídeo de hoje, a obra é tocada pelo consórcio Orla Atlântica. E prevê revitalizar o techo compreendido da terceira ponte, aqui na Foz do Rio Jaguaribe, até a região da Boca do Rio, próximo à Foz do Rio das Pedras. Em um percurso de 3 quilômetros e 500 metros. Nesse projeto, a prefeitura está botando a quantia de 135 milhões, 423 mil reais e mais uns apurados. São recursos do próprio Caixa Municipal. E como disse, essa é a região da terceira ponte, onde de fato o rio Jaguaribe abraça o mar. E o coitado do rio traz um presente indesejado para esse abraço. Bastante água poluída. E tem a ver com o rebanho de esgoto in natura que é jogado nesse pobre rio. Mas é aqui que começa a nossa documentação. Se você está gostando desse início de vídeo, é melhor se certificar que esteja inscrito no canal. Pois vai ter muitos vídeos de obras aqui na comunidade. E eu imagino que você não vai querer perder nenhum desses vídeos, né jovem? E de quebra você me ajuda a chegar à meta de 100 mil inscritos. Ai, ai, como eu quero botar a mão nessa plaquinha do YouTube. E por aqui é possível ver que as calçadas de pedestre já foram concluídas. No entanto, falta um monte de acabamento. Como paisagismo, requalificação do canteiro central. Por aqui ainda tem um rebanho de buraco a ser tapado. Muito entulho a ser removido e muita grama a ser colocada. É meio muito de trabalho a ser feito. E nessa região é possível ver que alguns pontos da pista ainda precisam fazer a pavimentação e asfalto. Em outros pontos está sendo feita a recomposição. Aqui podemos ver que foi removida a camada superior e será colocada uma nova. E nesse local a galera está preparando essa laje. E para esse grupo não tem tempo ruim. Essas estruturas é para montagem de uns quiosques. O povo está mandando ver aqui preparando essa laje. Pelo que se pode ver, nessa área serão três estruturas. E a galera está derramando suor nesse sol quente dessa empreitada. E tem também essa parte de estacionamento. Todo esse terreno foi bem preparado. Embaixo dele há várias queimadas de rocha que foram colocadas. Mostrei isso no último vídeo de documentação desse projeto. O que não falta é serviço para ser feito nesse projeto. É meio mundo de gente trabalhando. E toda essa terra revirada. E tem essas máquinas aqui para dar conta do serviço. E o povo jogando o duro no trabalho. Daqui a pouco vou mostrar a situação do circo picolino. Também o andamento dessa passagem de pedestre junto ao parque de Pintoaçu. E mostrar como está a obra mais adiante. Só que agora preciso fazer uma interrupção na nossa documentação. Para falar dessas pessoas que fazem que esse canal não pare de vez. Estou falando desses guerreiros. E também dessa guerreira que são membros do VDS. Meu muito obrigado a Edna, Iuri, Afonso, Ilson e Maurício. Fica um agradecimento especial também a Fábio Leite de Araújo. E Pedro Fontes de Miranda. Que deixaram farelinho no pix. E tem um amigo que fez um pix, mas esse jovem preferiu ficar no anonimato. Fica meu muito obrigado a você também. Portanto, você que assiste meus vídeos. Pense com mais carinho na possibilidade de se juntar a esses guerreiros que apoiam esse trabalho. No qual eu faço com muito carinho, respeito e com total independência editorial. O que eu peço de verdade é que não deixe esse trabalho esbarrar na falta de verba. Para prosseguir nas minhas documentações. Humildemente, peço que não deixe a minha voz se calar. Que esse planeta lindo, por nome de Bahia, tem que ser documentado. Desculpe o meu desabafo e o apelo para continuar existindo aqui no YouTube. Mas para dar seguimento às nossas documentações, sua ajuda é de fundamental importância. E vamos seguir nosso trabalho documental que tem muita coisa a ser mostrada. Como, por exemplo, os textos da orla que já estão concluídos. Essa parte aqui do retorno, por exemplo, já está com grama plantada e tudo verdinho. Porém, ainda falta muito entulho a remover. A paisagem aqui já é outra. Completamente diferente dos velhos tempos da orla. E diga-se de passagem, essa região vem sofrendo com abandono. Desde o episódio da retirada das barracas de praia. Esse local passou por um esvaziamento e abandono das autoridades. E agora chegamos no local onde por muito tempo foi a sede do Circo Picolino. E não sei o que está acontecendo, mas a lona que cobria esse palco de espetáculo foi retirada. Será que o velho circo vai sair mesmo daí? Eu não tenho certeza. Nem vi nenhum representante do estabelecimento para confirmar a informação. O fato é que pelas imagens captadas durante essa documentação, parece que é um desmonte da estrutura do velho circo. E aí recorro sempre aos amigos e amigas que assistem esse vídeo e tem alguma informação. Deixe nos comentários. Falando em comentários, vocês sabem que eu leio e respondo a todos os comentários deixados nos meus vídeos. Portanto, comente que eu gosto é muito, viu? Mais adiante um pouco, depois do Circo Picolino, na região do Coqueral, em frente ao Parque Metropolitano de Pituaçu, é onde acontece a montagem dessa passarela. Ou viaduto. É mais ou menos isso que vocês estão vendo nessas imagens do projeto. Pelo que se pode ver, é uma passagem de veículos por baixo e na parte superior para trânsito de pedestres. E olha que o povo está agarrado no serviço. Não me canso de falar dessas belas imagens captadas com esse cavalo no cão. E esse drone é fácil de pilotar e produz essas belas imagens desse projeto. Por aqui você pode ver o andamento da obra. E tem essa turma aqui no preparo da estrutura, que vai ser bem reforçada mesmo. Tipo uma ponte, um viaduto ou coisa desse tipo. Deixa eu mandar um abraço a todos os operários que estão botando a mão na massa para esse projeto sair do papel. Quem trabalha nessa obra, deixe um comentário. E como disse, a Avenida Otávio Mangabeira vai se juntar com a Rua Carimbamba e passará por baixo dessa passarela. Ou seja, a Otávio Mangabeira, que era uma avenida beira-mar, se afasta um pouco da costa. E é isso que você vê nas imagens na simulação do projeto. E vai ter uns barzinhos com aquela cerveja gelada. E é nisso que eu me acabo. E aqui já está uma boa parte da pista pronta. Embora nas proximidades do Coqueral, há um desvio provisório até a conclusão da pista nova. Mas no trecho onde a antiga Otávio Mangabeira foi desativada, o que restou foi uma enorme trincheira. Tem meio mundo de terra revirada. E nesse trecho da Orla, onde o trânsito foi interrompido, onde será um calçadão com quiosques, com bares, restaurantes... Deixa eu mostrar detalhes dessa parte do projeto para vocês terem uma noção de como vai ficar. É mais ou menos isso aí que vocês estão vendo nas imagens do projeto. Em alguns pontos já estão sendo feitas as fundações, onde serão os quiosques. E a galera está mandando ver aqui na empreitada. Mais adiante tem esse povo panhando quente nos trabalhos. Tem esse rolo compressor fazendo a compactação do terreno. Essa máquina aqui jogando pedras nas fundações. E essa galera derramando o concreto dessa betoneira. Aqui será tipo um muro para a contenção dessa trincheira que se formou. A obra está todo vapor e meio mundo de gente na empreitada. Tem outra obra que estou acompanhando. É essa construção desse prédio aqui. Onde tem essa grua e essa galera panhando quente no serviço. Só lembrando que essa obra não entra em nada no projeto de revitalização da Orla. Esse é um empreendimento particular. No entanto, os felizes compradores desses imóveis irão desfrutar dessa bela vista. E bem aqui próximo a esse posto de gasolina. É bem onde acontece o desvio do trânsito saindo da beira a mais e se encontrando com a nova pista. Essa região aqui da boca do rio, próxima ao multichope, onde estão as quadras de tênis. Aqui podemos ver que está sendo preparada mais uma quadra. E essa é a Foz do Rio das Pedras. Esse afluente que passa pelo Ibuí e boca do rio e vem trazendo meio mundo de esgoto rumo ao mar. E eu já ia esquecendo uma coisa. Esse projeto teria prazo de conclusão no mês de janeiro de 2024. E aqui no VDS a regra é bem clara. Portanto, receba o meu carinho de obra atrasada pela banda da cara. Assim fica difícil, né jovem? E com isso eu concluo a minha documentação e fico à espera do vosso like. Caso tenha gostado desse trabalho. Mas se não gostou, vale um comentário também. Dizendo o que ficou a desejar. Para que nos próximos vídeos eu tente melhorar. Para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo. E eu viajo esse planeta produzindo fotografias e vídeos. E é com essas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. O papo tá bom, as imagens melhor ainda. Mas agora eu preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Acompanhe essa documentação sobre o andamento das obras do BRT na região da Lapa e Dique. E veja o andamento desses viadutos que estão sendo preparados na região da Rótula do Abacaxi.